O Saber Direito desta semana é sobre o direito das telecomunicações. Apresenta direito em telecomunicações, direito em rádio difusão, TV digital, direito e internet. O professor é o advogado Marcelo Bechara, especialista em direito de comunicação e tecnologia. Agora, no Saber Direito. Olá, bem-vindos a mais um Saber Direito. Ao longo desta semana, nós estamos tratando do direito e as tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos abordar a revolução da rádio difusão digital, a conhecida televisão digital. Mas, afinal de contas, o que é a TV digital? A televisão digital é uma tecnologia que já vem sendo discutida desde os anos 80, mas foi a partir do final dos anos 90, inclusive no Brasil, que se passou a ter as primeiras discussões sobre a implantação de um sistema de rádio difusão digital para ser adotado no Brasil. Se nós observarmos a televisão, ela, ao longo de sua história, ela passou por diversas evoluções e várias transformações. Uma das mais relevantes, sem dúvida alguma, foi a mudança do preto e branco para o colorido, o que no Brasil, a primeira transmissão a cores aconteceu no ano de 1972, com a transmissão da festa da uva, no Rio Grande do Sul. De lá para cá, a televisão colorida acabou se popularizando e praticamente não se observa mais na residência de qualquer pessoa uma televisão em preto e branco. A mesma coisa já começa a se observar, só que com uma velocidade muito mais rápida em relação à televisão digital. O Brasil começou a discutir seriamente a implantação de uma televisão digital, ainda no final dos anos 90, e esse debate começou a ser travado dentro da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. No final do governo, Fernando Henrique chegou, inclusive, a se desenhar um rascunho de uma definição de um modelo a ser implantado para a transição do sistema analógico para a televisão digital no Brasil. Mas isso, de fato, não aconteceu. Só veio a acontecer no governo seguinte. No ano de 2003, o então ministro das Comunicações suplantou a arte da Anatel e resolveu trazer o debate para dentro do poder executivo direto, promovendo uma ampla discussão com a sociedade sobre qual modelo o Brasil deveria adotar. Daí, então, o decreto 4.901 de 2003, criou o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Mas o que é o Sistema Brasileiro de Televisão Digital? Quando você observa o decreto 4.901, você observa que o Sistema Brasileiro, ou SBTVD, nada mais é, ou nada mais era, do que uma instituição. Uma instituição composta por agentes de governo e de mercado para a melhor tratativa de uma definição, de um padrão. Naquela época, falava-se, inclusive, eventualmente, em se definir um padrão brasileiro. Isso acabou não acontecendo e, de certa forma, porque nós estaremos tentando inventar aquilo que outros três grandes grupos já haviam feito. Os grandes sistemas que estavam e ainda estão em voga no mundo de transmissão de televisão em tecnologia digital é o Sistema ATSC, que é o Sistema Americano, o DVB, que é o Sistema Europeu e o ISDB, que é o Sistema Japonês, este sim, que foi adotado pelo Brasil. Naquele momento, utilizou-se, então, de recursos do Funtel que foram destinados para que pesquisas fossem realizadas ao longo de todas as universidades que se interessaram em debater o tema para tratar de aspectos relativos à televisão digital. Então, teve pesquisa na área de interatividade, teve pesquisa na área de compressão de informações e tecnologia, teve pesquisas na área, inclusive, de definição de imagem. Todavia, quanto detretanto, todas essas discussões, elas foram centralizadas em um grupo gestor, mas que levou a definição a um comitê de desenvolvimento. Esse comitê de desenvolvimento, que lá já estava previsto no Decreto 4.901 de 2003, era um comitê formado por ministros de Estado, presidido pelo então Ministério das Comunicações, hoje Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse grupo de ministros, seus assessores mais próximos, então, promoveram um grande debate dentro e fora do governo. Eu digo fora do governo porque teve audiências públicas no Congresso Nacional Brasileiro, seminários, vários debates, se, efetivamente, naquele momento, o tema da definição de um padrão de sistema digital para o Brasil estava em discussão. Evidente que os três grandes consórcios, o americano, o europeu e o japonês, fizeram e continuaram fazendo durante todo o tempo do processo decisório, a sua propaganda, a sua publicidade para defender os interesses de por que achavam e por que o Brasil deveria adotar um modelo em detrimento de outro. O Brasil fez uma coisa muito interessante. Ao invés de, simplesmente, chancelar por um modelo, como alguns países fizeram, os países mais próximos dos Estados Unidos acabaram, por influência americana, adotando o padrão americano e a mesma coisa na Europa, o Brasil fez diferente. Resolveu estudar e identificar aquele que era melhor para as características da nossa radiodifusão. Bom, esse processo, então, culminou com o Decreto 5.820, de 2006. O Decreto 5.820 fala da implantação do sistema brasileiro de televisão digital terrestre. Neste SBTVD, nós não estamos mais falando daquela instituição que foi criada em 2003 para definir o padrão. Agora, nós já estamos falando da implementação do padrão. Padrão esse que, segundo o decreto, deve seguir determinadas características, deve obedecer a um determinado prazo de transição e, principalmente, deve manter a sua natureza aberta, livre e gratuita. Sim, chegou-se a se discutir a possibilidade de, numa evolução digital da televisão, ela passar para uma outra modalidade que não fosse gratuita. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, entendeu que uma evolução tecnológica importante não poderia, e muito antes, pelo contrário, criar uma condição de barreira para que as pessoas que estão acostumadas, estavam acostumadas a assistir a televisão ainda analógica, não pudessem partir para um próximo passo evolutivo de continuar acessando os conteúdos, as informações e o entretenimento através de um sistema de televisão digital. Quando se fala em televisão digital, nós estamos falando, então, de mais um serviço, talvez até um dos últimos serviços, que tenha efetivamente passado por uma revolução digital. Hoje, não há praticamente mais nenhum serviço na área de comunicação e tecnologia que não seja digital. O cinema, hoje, já é digital. A televisão por assinatura é digital. A telefonia já é digital. A telefonia móvel é digital. Com a radiodifusão, não poderia ser diferente. Interessante observar que, diferentemente do rádio, o rádio digital, apesar de já terem algumas discussões e padrões pelo mundo, padrão japonês, padrão americano, padrão canadense, padrão europeu, padrão chinês, a evolução do rádio digital ainda não chegou da mesma velocidade que a da televisão. Na verdade, o rádio, hoje, está muito mais buscando se consolidar do AM para o FM do que se tornar digital. Mas, em algum dado momento, certamente, também passará por essa evolução. Porque esse é o caminho natural da convergência tecnológica. Eu gostaria, então, de chamar a nossa primeira pergunta. Eu queria saber por que a escolha de TV digital foi pelo padrão japonês. O padrão japonês foi aquele que apresentou, no momento do debate, no momento das discussões, as melhores e as principais características para manter um modelo brasileiro de livre, aberto e gratuito, mas que trazia algumas novas funcionalidades. Se você observasse, naquela época, o padrão americano, também conhecido como ATSC, ele era um padrão que focava, única e exclusivamente, no high definition, na alta definição. O que significa isso? Uma definição alta de imagem e uma qualidade de alta definição também no som. Esse era o foco do padrão americano. Quando você observa o padrão DVB, que é o padrão europeu, do consórcio das empresas formadas no modelo europeu, ali você vai identificar que havia um foco na chamada multiprogramação. Ou seja, que você poderia, através da tecnologia europeia, fazer com que um canal pudesse ser comprimido em dois, três, quatro canais. Isso na Europa era mais fácil, porque, diferentemente dos Estados Unidos e do Brasil, e até do Japão, lá a faixa de frequência da rádio difusão é de 8 MHz. Eles têm uma banda maior. No caso do Brasil, Estados Unidos e Japão, a faixa é de 6 MHz. Então, se buscou, então, um padrão que, ao mesmo tempo, tivesse a possibilidade de ter a imagem de alta definição e a qualidade de som, pudesse promover a compressão dos canais em multiprogramação, mas que também permitisse a interatividade e a portabilidade. E a portabilidade significa o quê? Eu poder acessar a televisão num terminal, como um telefone celular. Por incrível que pareça, nem os padrões americanos, nem os padrões, nem o padrão europeu permitia essas facilidades. E o padrão japonês era, sem dúvida alguma, o mais sofisticado, o mais avançado, aquele que permitia uma maior flexibilidade da utilização de todas as facilidades que um sistema de transmissão de televisão digital permite. Essa é a razão pela qual o padrão ISDB foi adotado. O que o Brasil adotou foi o ISDB-T, que é para a transmissão do sistema de televisão digital terrestre, que são feitos pelas torres e pelas antenas ao longo dos municípios. Isso não vinculou nem a transmissão pelo satélite, nem a digitalização da televisão por assinatura. Nesse caso da TV por assinatura, as empresas foram livres para decidir o padrão que elas queriam, porque era um serviço que entre elas e o assinante. No caso do serviço universal, como o da radiodifusão, toda a população está em jogo, manter a continuidade de poder assistir aquele canal, aquele conteúdo, aquela informação que lhe são extremamente relevantes. Como funcionou, então, esse processo de transição? Bom, o processo de transição, ele está previsto no decreto 5.820, que é o decreto da implantação. Ali foi definido, em junho de 2006, que a partir de determinado período, o sistema deveria começar a deixar de ser analógico e passar a ser digital. Isso não aconteceu apenas no Brasil. Mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, todos os países que adotaram o sistema de televisão digital tiveram ou ainda estão tendo que passar por um processo de transição. E por que essa transição é importante? Porque não basta simplesmente virar a chave. A televisão ou a antena ou o receptor tem que estar apto a receber o sinal digital que trafega pelo ar. A própria emissora de televisão, seja ela pública, seja ela privada ou seja ela estatal, também deve observar que o seu transmissor deve ter a tecnologia digital. Com isso, você tem recepção e transmissão em digital e faz com que, então, aquele sinal possa chegar. Como eu disse há pouco, o canal de rádio frequência para a televisão no Brasil, assim como nos Estados Unidos e no Japão, inclusive esse foi um fator determinante para a decisão pelo sistema japonês, é de 6 MHz. Não dá para, em 6 MHz, fazer a transmissão simultânea do analógico e do digital. A capacidade de 6 MHz do analógico não permite que as duas tecnologias possam funcionar dentro da mesma banda. Por isso, então, que num processo de transição, as televisões receberam um canal adicional. Este canal não é uma nova outorga, não representou uma nova concessão, mas sim um outro canal, um canal consignado em UHF, porque o sistema de televisão digital só funciona do UHF, o VHF vai até o canal 13, a partir do canal 13 até o canal 69, nós temos, então, os canais em UHF. E é ali, nesta faixa de frequência, nessa faixa de banda, que os canais de televisão digital funcionam. Então, se uma determinada emissora de televisão operava num canal 5 em VHF, recebeu um outro canal 20, 22, por exemplo, e um HF para, durante o período de transição, operar os dois sistemas ao mesmo tempo. Caso contrário, se ela desligasse o analógico para, no dia seguinte, começar no digital, duas coisas aconteceriam. Ninguém ia ter receptor no país, audiência ia a zero, porque ninguém estaria apto, naquele momento, a acessar aquele conteúdo pela tecnologia digital. Essa é a razão pela qual é feito um processo de transição. Países como o Japão, países na Europa e nos Estados Unidos, já passaram pela transição. No caso brasileiro, nós ainda estamos transitando por ela. A questão do canal consignado foi objeto, inclusive, de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através da DI 3944. Entendeu a Suprema Corte que o novo canal não caracterizaria uma nova concessão, porque aqueles que ingressaram com a DI gostariam ou pleiteavam, achavam que o decreto 5.820 era um decreto inconstitucional, porque possibilitaria uma concessão a título gratuito. Não era uma nova concessão. O prazo de concessão não mudou. O que aconteceu foi que uma nova estrada de informação paralela àquela estrada que o concessionário já tinha lhe foi consignada por prazo determinado, porque a radiofrequência ela fica na posse do radiodifusor, mas ela é propriedade do Estado, ela é patrimônio da União. O radiodifusor, ele fica com aquela frequência por um prazo determinado e quando do desligamento do sinal analógico, esse canal volta para a União e ele vai para então ser administrado pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a gestora do espectro de radiofrequência. No caso brasileiro, o processo de transição, ele teve uma característica muito interessante. Isso porque as frequências de, mais ou menos, o canal 52 do UHF para cima, são frequências nobres para a quarta geração de telefonia celular. Em todos os países, isso foi chamado de dividendo digital, os radiodifusores, quando do desligamento do sinal digital, deixaram o espaço para que as agências reguladoras dos respectivos países licitassem aquelas frequências para que fosse utilizada, por exemplo, para a quarta geração de telefonia celular, que hoje é a geração do momento, aquela que confere maior velocidade, maior capacidade de transmissão de dados e voz da telefonia móvel. No caso brasileiro, que eu reputo muito bem sucedido, foi feito de uma forma diferente. Primeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações, no ano de 2015, licitou a faixa de frequência a partir do canal 52, que a gente conhece como 700 MHz, que é uma faixa extremamente nobre, quanto mais baixa uma frequência, maior o alcance, permitindo com isso, com que a quarta geração pudesse, então, ter uma eficácia de longo alcance e, principalmente, em cidades que tenham dificuldades geográficas, morros, que é muito comum aqui no Brasil, ou grandes prédios, ter um alcance efetivo daquele sinal de quarta geração, foi licitada antes do desligamento, ou seja, primeiro se vendeu as frequências, depois, com parte dos recursos da licitação, duas providências foram tomadas. Parte desses recursos seriam destinados à digitalização da rádio difusão e, principalmente, fazer com que as populações beneficiárias dos programas sociais recebessem um set-up box, uma caixinha, que permite que você, mesmo com a sua televisão antiga, consiga acessar o sinal digital e não fique sem ter acesso àquele conteúdo, àquela informação. Atualmente, nós já tivemos três casos de três cidades que tiveram o sinal analógico definitivamente desligado. O primeiro caso foi em Rio Verde, uma cidade do interior do estado de Goiás, que serviu de projeto piloto, pela proximidade em relação ao Distrito Federal e poder, assim, num ambiente de uma cidade menor, acompanhar como seria, efetivamente, o desligamento de um sinal analógico e como isso causaria um impacto na cidade. Para isso, então, foi estabelecido um critério. Esse critério já nasce desde o processo de licitação da faixa de 700. Foi criado um grupo, um grupo chamado Gired, que é um grupo de implementação. É formado por representantes das empresas de telecomunicações que compraram as frequências de 700 para a telefonia móvel, pelas empresas de rádio difusão que estão passando pelo processo de digitalização, representantes do governo, através do Ministério da Comunicação, Ciência, Tecnologia e Inovação, e, finalmente, também, os representantes da própria Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, onde as reuniões acontecem. A licitação promoveu a criação da EAD. A EAD é uma empresa de implantação formada pelas teles para investir na aquisição dos equipamentos necessários para a digitalização da rádio difusão. E é isso que torna o caso brasileiro tão especial. Porque, no Brasil, se discutiu e se tratou, ao mesmo tempo, uma modernização da banda larga móvel com a quarta geração, ao mesmo tempo em que partimos para a definição de um modelo de televisão única e exclusivamente funcionando com o sinal digital. Depois de Rio Verde, Brasília foi a primeira grande cidade a desligar o sinal analógico. Não existe mais nenhuma emissora de televisão operando no analógico na cidade de Brasília. A outra cidade onde isso aconteceu foi a cidade de São Paulo e, depois, a cidade de Goiânia. Ao longo dos próximos anos, todo o país passará por esse processo de transição que, de forma surpreendente e muito positiva, tem acontecido sem qualquer tipo de dificuldade, sem qualquer maior problema para a população brasileira, para que essa população continue acessando. Nós tivemos casos, como foi, por exemplo, nos Estados Unidos ou casos na Alemanha, em que esses países tiveram muita dificuldade, no caso dos Estados Unidos, especialmente nas regiões de fronteira com o México, de fazer com que as pessoas pudessem adquirir essas caixinhas. Foram, inclusive, distribuídos vouchers em alguns países em que a população ia lá e trocava por essa caixinha. No caso brasileiro, a população recebe essa caixinha com uma antena e, muitas vezes, aquilo é instalado na casa dela para que ela continue assistindo esse sinal. E todo mundo que experimenta a qualidade do sinal digital sabe que ele é muito mais estável, muito melhor definido do que o sinal analógico. No sinal digital, por exemplo, nós não temos aquela questão do chuvisco, do fantasma, que, por incrível que pareça, infelizmente, muitos brasileiros ainda assistiam televisão com chuvisco, com fantasma, colocando esponja de aço na ponta da antena para ter uma captação melhor da imagem. Aquelas antenas espinhas de peixe que são colocadas nos telhados. Hoje, com uma antena ou uma HF interna ou externa, você recebe uma imagem perfeita, uma imagem totalmente fidedigna. Mas não é só esses os benefícios da televisão digital. A interatividade é um exemplo importante de benefício que a televisão digital trouxe. A partir do momento que aquelas imagens, elas passam a ser informações, portanto, os bits, dados, zeros e uns, você consegue fazer com que essas informações, elas se revertam na forma de interatividade. Com a televisão digital, por exemplo, você vai poder observar guias de programação, outro ângulo da tela, algumas informações que são emitidas diretamente pela própria emissora e você também consegue receber canais em multiprogramação. No caso brasileiro, somente as televisões estatais estão autorizadas a fazer a multiprogramação. E o que é a multiprogramação? Já que os 6 MHz agora são dados, dados podem ser comprimidos. Se eu faço a compressão de dados, eu consigo mais espaço. Se eu consigo mais espaço, eu consigo colocar outra informação, que é como se fosse um outro canal dentro, mas na verdade é um subcanal do mesmo canal. Por isso que na televisão digital, quando você acessa o canal, é o canal 5.1, porque eventualmente pode ter o 5.2, o 5.3 e até o 5.4. O sistema brasileiro de televisão digital terrestre, que adotou o padrão japonês, é tão evoluído, é tão avançado, que permite inclusive essa facilidade. Além de, como eu já mencionei, da portabilidade. Quando você tem uma televisão analógica, era muito comum algumas pessoas que implantavam televisões nos seus carros, na hora que o carro começa a caminhar, a imagem some. Porque na televisão analógica, você não consegue assistir aquela imagem com o veículo em movimento. Na televisão digital isso acaba. Você consegue, então, ônibus, metrôs, transportes públicos e muitos carros terem acesso àquela informação, mesmo quando o carro está em movimento. Isso é a mobilidade. É um outro diferencial importante que o sistema brasileiro de televisão digital terrestre estabeleceu e que está lá, escrito no Decreto 5.820, de 2006. Uma coisa importante sobre a questão do desligamento é que você só pode desligar uma cidade, ou seja, desligar o sinal analógico de televisão em uma determinada cidade, se pelo menos 93% da população daquela cidade estiver preparada, apta, para receber o sinal digital de televisão. E é por isso que a distribuição das caixinhas, dos set-up box, é extremamente relevante. Antes de se desligar o sinal em uma determinada cidade, o grupo de implantação GIRED, formado por todas aquelas entidades, empresas, governo, agência, que eu mencionei há pouco, e principalmente a EAD, que é empresa formada pelas telecomunicações, empresas vencedoras da licitação da faixa de 700 MHz, que promove uma efetiva distribuição. é feita uma pesquisa naquela comunidade. A própria comunidade começa a saber da transição através da própria televisão analógica. Quem tem uma televisão analógica e está em processo de transição, já começa a observar que aparece o símbolo da letra A na televisão. Se você está vendo a letra A na sua televisão, é porque você ainda está assistindo uma TV analógica. Caso contrário, é porque ou você já está digitalizado, ou está, então, assistindo, por exemplo, a televisão por assinatura. Com o passar do tempo, a televisão começa a prestar informações, avisar com a uma antecedência, um ano de antecedência, aquela comunidade, que aquele sinal vai ser desligado. Com isso, você vai promovendo com que a sociedade se organize, com que a sociedade se prepare para fazer uma mobilização, para que ela possa efetivamente se preparar para ter os benefícios desse sistema de televisão digital. No caso da televisão estatal, boa parte dos canais de televisão estatal estavam exatamente ocupando a faixa entre os canais 61 e 69, que foram destinados e que estão sendo destinados, com o passar do desligamento analógico, para as empresas de telecomunicações fazerem a quarta geração. Para onde esses canais foram? Eles foram realocados. Eles estão sendo realocados. Nenhum sinal de televisão, seja público, seja privado ou estatal, vai sair do ar definitivamente. Isso não vai acontecer. O desligamento analógico implica em que aquele mesmo canal, ele funcione em outro canal no sistema digital. E o interessante disso é que muitas televisões, no caso estatais, elas já estavam operando exclusivamente no digital em algumas cidades. E, portanto, ainda não estava sendo percebida pela maior parte da população. A partir do momento que aquela cidade tem um desligamento do sinal, aquela comunidade começa a perceber que, na sua grade ali de distribuição dos sinais abertos, existem outros canais que antes ela não havia percebido. Como é o caso, por exemplo, da própria TV Justiça. E algumas cidades em que a TV Justiça hoje está exclusivamente no digital, mas que ainda compete com o sinal analógico, mas que um dia deixará de existir. Uma coisa importante sobre a televisão digital é a possibilidade. Você imagina que com a televisão digital, a forma de assistir televisão, basicamente, que era de ficar sentado num sofá, olhando para uma televisão enquanto você está dentro de casa, muda. Com a mobilidade e com a portabilidade, agora a televisão acompanha você aonde quer que você vá. Você pode começar a assistir um determinado tipo de conteúdo, por exemplo, em um transporte público, seja ele um ônibus, seja ele um metrô, ou, às vezes, até dentro do carro, e continuar a assistir aquele conteúdo dentro de casa. Isso é de uma relevância muito interessante, porque potencializa, faz com que aquela informação que estivesse circunscrita a um ambiente mais restrito, possa ser propagada de uma forma mais abrangente e de uma forma mais dinâmica. A portabilidade, inclusive, e muitos celulares no Brasil tem o receptor do sistema brasileiro de televisão digital nos seus terminais móveis, celulares, permite, por exemplo, que você tenha novas picos de audiência. Geralmente, as grandes audiências das televisões abertas são num período da manhã e no chamado horário nobre à noite. Você observa que o prime time, ou os picos de audiência na portabilidade, são diferentes. As pessoas assistem mais televisão no celular na hora do almoço. Por quê? Porque estão na rua. Com isso, a televisão, ela passa a ter um novo conceito de audiência, um novo conceito de relevância que acompanha efetivamente aquele telespectador ao longo do dia. A qualidade de imagem faz com que todas as redes de televisão tenham que investir em novos equipamentos, em qualidade de cenários, em até na produção, na própria maquiagem. Isso dinamiza, faz com que o serviço de radiodifusão continue vivo, continue ativo, continue extremamente relevante. E eu gostaria de chamar agora a nossa terceira e última pergunta. Eu gostaria de saber quanto tempo levará a transição? Inicialmente, o processo de transição idealizado no decreto 5.820 em 2006 era para uma transição de 10 anos. Ou seja, que em 2016 nós teríamos efetivamente todo o Brasil digitalizado. Assim como em outros países, e eu acredito que em todos os países, esses prazos tiveram que ser ajustados. É claro que ao longo de 10 anos as coisas mudam, as coisas se transformam. E no caso brasileiro, o processo de quarta geração de telefonia móvel através da faixa de 700 veio exatamente no momento para impulsionar o processo de digitalização. Então, a previsão hoje, o decreto foi alterado, é que mais ou menos em 2019, em 2020, a gente tenha praticamente todo o país digitalizado. Mas eu acredito que essa digitalização, ela pode se acelerar ou não de acordo com a situação econômica, com a situação geográfica daquela comunidade. É por isso que a transição, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser flexível, ela não pode ser algo rígido, porque você não consegue prever com uma precisão cirúrgica, se aquela população vai aderir com aquela determinada velocidade. O que dá para fazer é exatamente a promoção da campanha de transição e promover a implementação. E aí, com isso, então, num futuro próximo, nós vamos ter 100% de todo o país já funcionando com o sistema de televisão digital, o sistema brasileiro de televisão digital terrestre, uma escolha que aconteceu no ano de 2006. Um ponto relevante que é importante falar sobre a televisão digital é que os terminais, em que pese os terminais set-top box permitam você acessar numa televisão antiga as imagens recebidas em tecnologia digital, a maior parte dos televisores, dos equipamentos que estão sendo comercializados no Brasil, já são prontos para receber o sinal digital. Então, muitas vezes, essas televisões, sejam LED, sejam tecnologias de televisão plana, curva, em ultra alta definição, ou LED, ou plasma, são televisões as atuais que já permitem que você não necessite de um conversor, porque ela já vem pronta, ela já vem com um conversor embutido. Dentro desse conversor, na tecnologia brasileira, uma das obrigações é da adoção do sistema Ginga. O sistema Ginga é um middleware que foi criado ainda na discussão do sistema brasileiro como uma forma de criar um padrão de interatividade da televisão brasileira. De lá para cá, é verdade que a televisão comum toda evoluiu. Hoje, nós já estamos falando de televisões conectadas. E o Ginga, ele pode não ter hoje a mesma relevância que um dia se imaginou. Todavia, com o do entretanto, é importante falar que a interatividade é algo que ainda está engatinhando, que está começando na televisão. Nós temos três, basicamente, modelos de interatividade. Nós temos a interatividade local, a interatividade intermitente e a interatividade permanente. A interatividade local é aquela que permite com que aquele usuário telespectador faça uma interação diretamente com o terminal que está recebendo aquele sinal. Eu dou um exemplo. Assista a um jogo de futebol por outro ângulo, por outra câmera. Essa informação, ela já vem emanada da emissora de televisão e aquele determinado telespectador específico pode, através de um controle remoto, fazer uma interação local para ter outras alternativas de assistir aquele determinado conteúdo. Além disso, existe a chamada interatividade intermitente. A interatividade intermitente, ela tem uma característica importantíssima, ela permite uma comunicação bidirecional. O que eu estou falando? Significa que a informação vem, mas a informação também volta, ou seja, aquele telespectador consegue mandar alguma informação. Nós podemos seguir como exemplo um programa de auditório em que o apresentador resolva fazer uma pesquisa e aquela interatividade intermitente é aquela que vai funcionar naquele momento, naquela hora em que aquele determinado apresentador de televisão faz uma determinada pesquisa. Hoje, coisa que já acontece pela internet, coisa que já acontece há muitos anos na radiodifusão pelo telefone, antigamente até por carta, mas que pode, pela tecnologia do sistema brasileiro de televisão digital terrestre, também acontecer pela própria televisão através da interatividade intermitente. Finalmente, nós temos a interatividade permanente. O que é a interatividade permanente? É aquela que está sempre disponível, está sempre acessível. Existem alguns bancos, instituições financeiras e até órgãos da administração pública que estão investindo na possibilidade de marcação de consultas ou de matrícula de alunos pela própria televisão ou acesso a extratos bancários e financeiros. Isso é possível? Sim, é possível através dessa interatividade permanente. Uma outra característica fundamental que eu acho que é uma inovação extraordinária do sistema brasileiro de televisão digital e que dialoga principalmente com o sistema estatal e com o sistema público de radiodifusão foi a criação de quatro canais a serem explorados pela União. O canal do Poder Executivo, o canal da cultura, um canal para a educação e o canal da cidadania. Está previsto no decreto 5.820 que este canal da cidadania é aquele que vai efetivamente permitir essa interatividade, aquilo que a gente chama de TVGOV, TVGOV, que é a possibilidade de você ter prestação de serviços do governo, prestação de serviços do Estado através da tecnologia digital pela própria televisão. Com isso, você faz que aquele aparelho de televisão ele possa ser muito mais do que única e exclusivamente um elemento de informação. Ele passa a ser também uma caixa de interatividade de acesso à informação relevante chegando na casa das pessoas. É verdade que com o advento da internet e evolução, muitas das interatividades que se imaginavam na televisão digital lá no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, acabaram perdendo muito do sentido. Porque hoje, pelo celular, você consegue com muito mais facilidade, com muito mais velocidade, desenvolver todas as tecnologias. Mas isso não significa, na minha opinião, que a televisão digital, do seu ponto de vista da interatividade, ela não existirá. Ela está engatinhando, ela ainda precisa se consolidar. Já existem várias iniciativas, inclusive de televisões abertas, de emissoras, de colocarem informações de conteúdos dramatúrgicos com o nome do elenco, com o tipo do resumo daquele episódio, daquele capítulo que vai ao ar, através da interatividade. e com isso, e a convergência tecnológica entre internet e televisão vai fazer com que essas comunicações, elas se misturem, facilitem, criando ainda mais oportunidades de interação para os telespectadores. E, finalmente, nós vamos chamar, então, a nossa última pergunta do dia. Gostaria de saber se existe alguma nova evolução para a televisão digital. É impressionante, né? Mas a gente ainda nem plantou o sistema de televisão digital no Brasil efetivamente e a televisão já evoluiu. A partir do momento que a tecnologia digital foi adotada através da televisão, muitas evoluções têm sido percebidas. Talvez a principal delas seja a Smart TV ou a Televisão Inteligente. O que é essa televisão inteligente? É uma televisão que é conectada à internet. Com isso, você consegue assistir conteúdos que são da internet na sua televisão. Isso é uma evolução da televisão digital, mas não necessariamente da rádio difusão, porque muitos daqueles conteúdos não são conteúdos emanados da rádio difusão. Mas a própria rádio difusão também já faz uso de aplicativos nas televisões conectadas para fazer valer chegar a seus conteúdos. Com isso, por exemplo, se você perdeu um episódio num jornal, se você perdeu um programa aqui da TV Justiça, você poderá acessar esse conteúdo pela televisão, aquilo que a gente chama de catch-up, depois, em um outro momento. Isso, mais uma vez, também dinamiza o conceito de audiência. A audiência não é só aquela necessariamente, naquele momento ela passa a ter uma visão um pouco mais flexível, uma visão mais abrangente. Mas não é só. Se nós observarmos no mercado, já existem as televisões de 4K. O que é uma televisão de 4K? A televisão digital e o sistema brasileiro de televisão digital terrestre trabalha com uma tecnologia de alta definição. Alta definição é mais ou menos 1920 por 1800 linhas progressivas. 1900, 2K. É uma forma de simplificar para o mercado qual é a resolução daquela televisão. Só que já estão disponíveis no mercado ultra high definition, que são televisões em 4K, que ainda é o dobro da qualidade da imagem da televisão digital que está sendo difundida. No Japão, já se fala em 8K. Evidentemente, para a gente fazer todo um processo de transição mais uma vez, seria muito difícil, porque toda vez que mudar uma tecnologia nós teríamos que fazer toda essa movimentação extraordinária que no Brasil está demorando e em outros países também mais de uma década e isso realmente talvez não faça tanto sentido. Por isso que no Japão já se discute a possibilidade de pular do 2K para o 8K diretamente. Isso nós vamos observar nas Olimpíadas de Tóquio. Tóquio será a nova sede das Olimpíadas, as próximas Olimpíadas e ali o Japão que é o nosso grande parceiro em televisão digital já que nós adotamos o sistema japonês vai estar então colocando a televisão 8K do ponto de vista comercial. O Brasil já teve experiências em 8K transmitindo jogos da Copa do Mundo, transmitindo a abertura das Olimpíadas recentemente no Brasil e também até de eventos culturais como o próprio Carnaval do Rio de Janeiro, mas ainda em caráter experimental e que mostra a ponta para um futuro da televisão. Um outro futuro da televisão pode estar na realidade virtual. A realidade virtual ela permite que além daquela informação com qualidade você passe a ter uma sensação de estar presente naquele local, hoje utilizada através de óculos. A televisão ela vem tentando buscar iniciativas como o próprio óculos 3D, como a possibilidade de você ao mesmo tempo que está vendo um canal de televisão fazer comentários dele pela televisão em redes sociais de se modernizar. Existem várias iniciativas como é o caso da Câmara 360 Graus o que está mais ou menos demonstrado é que esse conceito esse chamado Telesense essa possibilidade de você cada vez mais se sentir interagindo e vivendo aquela experiência aquela realidade é para onde aponta o futuro da televisão o que significa que sim a televisão tem um longo caminho ainda a percorrer pela frente melhorando na qualidade e isso faz com que os conteúdos as informações sejam programas de entretenimento seja programas jornalísticos passem a ter novas formas de percepção novas formas de se assistir novas experiências em relação a como ver televisão sobre a rádio digital como eu disse existe já o rádio digital inclusive com tecnologias interessantes que permitem você ter acesso ao nome daquela música marcar a música eventualmente que você tenha ouvindo naquele rádio e depois comprar ela na internet mas são tecnologias que ainda estão engatilhadas estão caminhando nem nos Estados Unidos nem na Europa ainda estão tão consolidadas assim mas que futuramente também devem chegar ao Brasil e mostra que também a radiodifusão sonora tem um futuro importante e relevante dentro do mundo digital na aula de hoje nós adotamos a discussão única e exclusiva da revolução digital da radiodifusão de tão importante que ela é exatamente porque neste momento o Brasil está vivenciando o processo de transição ao longo dos próximos anos várias capitais sua cidade deixará de transmitir o sinal analógico e passará exclusivamente a transmitir o sinal digital nesta aula de hoje eu falei sobre o sistema brasileiro de televisão digital os três padrões em jogo quando da época do processo de decisão em 2006 o americano o japonês e o europeu as razões pelas quais nós escolhemos o padrão japonês falamos de multiprogramação de interatividade de mobilidade de portabilidade falamos também como se dará o processo de transição como que a população poderá ser beneficiada o que necessitou ser feito inclusive envolvendo as empresas de telecomunicações para que essa digitalização aconteça como tem acontecido de forma efetiva a importância da radiodifusão digital para a televisão pública e para a televisão estatal o futuro da radiodifusão digital seja através das novas tecnologias de alta definição de imagem como 4K como a realidade virtual e todas as infinitudes possibilidades que a interatividade vai nos trazer com a televisão fazendo com que esse serviço continue sendo cada vez mais relevante cada vez mais importante e universal porque é fundamental para levar cidadania a todos os brasileiros na próxima aula nós vamos continuar atravessando os campos do direito e das tecnologias e vamos falar do direito e a internet essa ferramenta extraordinária de comunicação que mudou definitivamente as nossas vidas e continua mudando nós vamos falar das implicações do direito e dos desafios que uma ciência jurídica que é secular tradicional muitas vezes milenar e as dificuldades que ela enfrenta para se manter cada vez mais atual enfrentando debates que estão na ordem do dia no mundo online conto com vocês e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto